Beleza Aqui é terreno de quem? A gente vai fazer a pré decantação para diminuir a DBO e volta para o açude Como se o açude fosse o filtragem biológica para que o açude fosse o filtro de ação A gente vai fazer a Quasião Esse mês, a gente entregou uns dois projetos já esse mês. No mês passado, a gente entregou três nas correrias. No mês passado, a gente entregou dois projetos já. No mês passado, a gente entregou dois projetos já. A pressão da bomba. 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 A pressão. A pressão da bomba.